Na noite desta última quinta-feira, dia 2 de dezembro, aconteceu o show Um show que era muito esperado aqui na região O show do embaixador Gustavo Lima Que aconteceu no espaço Beira Rio Aproximadamente 10 mil pessoas estiveram prestigiando esse evento Mas antes de Gustavo Lima subir no palco Teve a apresentação do DJ que acompanha Gustavo Lima Hoje a expectativa está a mil A gente que veio vai fazer esse espetáculo maravilhoso para vocês Uma parceria muito grande que você tem musical com o Gustavo Lima Rapaz, a gente lançou uma música agora Chama Quebrando o Protocolo Que está sendo uma música de visões de águas na minha vida Fiquei muito feliz pelo convite do Gustavo Lima De gravar essa música com ele lá no DVD em Boston Gustavo Lima em Boston E essa é a música de trabalho Quebrando o Protocolo Com Gustavo Lima e Dendelzinho Como é que então, dessa destinha aí, como é que é Essa música Me chama de safado, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu vulgo é seu amor Pra me mandar mensagem pros outros diz que acabou Quebrando o Protocolo de quem diz que superou Gustavo Lima e Dendelzinho É tchau pra quem namora Quando vai eu tô com estilo rodeado de gostosa É tchau pra quem namora 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 Fala comigo, bebê! A organização da festa E, rapaz, tá todo mundo gostando Não tem como não gostar É um dos melhores shows do Brasil hoje em dia Então não tem como não gostar Fernando Galinari e Rodolfo Gonçalves Tá de parabéns Mega evento Estrutura top Tudo funcionando normalmente Assistência do pessoal da saúde ali Os bombeiros, o corpo de bombeiros Tá tudo legal Estão de parabéns O evento tá bem organizado Então tá aí Pessoal vieram prestigiar aí o show do Gustavo Lima É por volta das uma hora e seis minutos Claro, ele entrou no palco Para fazer a alegria dos fãs E aquelas pessoas que vieram aqui no Gustavo Beira News Prestigiar esse super show que é A pessoa do Gustavo Lima O show que ele está fazendo Naquela região norte No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos ou Alô, que é qual? Bota a mão pra cima de você Toma quem doer Os meus filhos Poder sair Mas que saudade Vida Vida Toma quem doer Nunca zoe Nunca zoe Vou indo embora Quando eu fiz Seu limpa de saudade Diga a terceira Eu vou sofrer Mas não vou recrair Mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu vou sofrer